Neste período de chuva, o número de acidentes aumenta e muito. Prova disso é a quantidade de notícias de acidentes que temos falado aqui no Jornal da Onda nesse último mês. E um dos fatores que aumenta a probabilidade de acontecer um acidente é a aquaplanagem. Por isso, a atenção a esta reportagem. A concessionária Via Nascentes, integrante do grupo Via Ápia, apresentou à Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias Sem Infra um plano de ações preventivas para garantir a segurança nas rodovias MG 050, BR 265 e BR 491 durante o período chuvoso. Com o objetivo de preservar a segurança dos motoristas e a integridade da infraestrutura viária, a concessionária intensificou seus recursos técnicos e operacionais. Entre as principais medidas adotadas estão a limpeza e desobstrução dos sistemas de drenagem e a remoção de barreiras que possam obstruir as pistas, minimizando os impactos das chuvas. O monitoramento das condições do pavimento é realizado 24 horas por dia por uma equipe especializada, formada por 10 grupos preparados para atuar em situações emergenciais, como a desobstrução de vias, limpeza de pistas e reparos imediatos. Durante o período chuvoso, essas equipes percorrerão diariamente os 371,4 quilômetros de rodovias sob a administração da Via Nascentes, prestando apoio aos motoristas e assegurando a fluidez do tráfego. Durante esse período, é fundamental evitar áreas alagadas, pois podem esconder obstáculos perigosos. Os faróis baixos devem estar sempre ligados para melhorar a visibilidade e a atenção deve ser redobrada com celulares desligados ou em modo silencioso para evitar distrações. A direção defensiva é recomendada em situações de baixa visibilidade, enquanto a manutenção preventiva dos limpadores e pneus deve ser feita regularmente. Em caso de necessidade de parada, é essencial escolher locais seguros e iluminados, como postos de combustíveis ou bases de atendimento, evitando parar no acostamento para não correr o risco de acidentes. Obrigado.